Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Pai se desespera e brada para bandidos quero sepultá-la dignamente, diz pai de Amanda. O pai da dona de casa Osasquense Amanda Palha, de 26 anos, que está desaparecida desde o dia 12, tem poucas esperanças de que a filha seja encontrada com vida. Se minha filha estiver morta, só entrega para a gente para a gente poder fazer o sepultamento dela dignamente, afirmou Pedro, em entrevista ao Brasil Urgente, da Band, na tarde desta sexta-feira, 23. A gente está sofrendo muito. Ele e esposa, Glaucia, madrasta de Amanda, devem cuidar dos quatro filhos dela. Vamos cuidar deles, se Deus quiser, afirmou. Amanda é um amor de pessoa, estou sofrendo demais, eu, a mãe dela, a madrasta, a irmã, ela era muito importante para nós. Os filhos choram lá, minha mãe está demorando, passa um avião, falam, ela está no aquele avião, contou. Policiais civis continuam realizando buscas à procura de Amanda. Ontem, as buscas ocorreram em uma área em Osasco, às margens do Rodoanel, com cães farejadores do canil da defesa civil de Osasco. Ela é ex-namorada de um chefe do tráfico na favela da Arábia, na região do Jaraguá, zona norte da capital, onde o celular de Amanda foi rastreado pela última vez. Conhecido como Vampirinho, ele era ligado ao primeiro comando da capital, PCC, e foi morto em uma troca de tiros com a Rota no mês passado. A polícia suspeita que Amanda tenha sido morta por vingança. A expectativa de que ela seja encontrada com vida é pequena. Amanda havia iniciado recentemente um novo relacionamento com um jovem chamado Rodolfo. Recentemente, uma testemunha afirmou ainda, ao Cidade Alerta, da Record, que Osasquense teria sido executada em um tribunal do crime por suspeitas de criminosos ligados ao Vampirinho de que ela estaria passando informações à polícia. Ela teria ido a uma delegacia momentos antes de desaparecer. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado. E aí, o que você achou?